Música Carro B10 agora aqui na Coronel Procopio, Copinhos de Oliveira, a esquerda com a Inácio Bastos Porque eu tô no Adair Motos Quer comprar uma moto de qualidade? Quer levar a moto parcelada na promissória? Ou quem sabe quer vender a sua? Vem pra Adair Motos, porque aqui dá negócio, Eduardo, bom dia Bom dia, Fábio, exatamente Aqui as condições são inigualáveis Então não perca a oportunidade Venha pra cá, Fábio, e fazer o melhor negócio que é aqui Vem pra Adair Motos, olha só a primeira oferta E tem pra você, aqui na Adair Motos, essa é a Yamaha Factor É uma ID 2015, com rodas de liga, partida elétrica, fregues a disco Por apenas R$ 5.999,00 Só R$ 5.999,00 Agora, olha só essa Honda Biz É uma 100 cilindradas KS O ano dela é 2014, por apenas R$ 4.999,00 Só R$ 4.999,00 Manda agora o WhatsApp que está na sua tela Este WhatsApp, letra em contato agora com a equipe de vendas do Adair Motos Mais uma super oferta, Honda Twister Esta é uma 2.028, com partida elétrica, fregues a disco, rodas de liga leve Esta, vale a pena você vir para cá por apenas R$ 6.699,00 É uma motocicleta bonita pra caramba, com preço lá embaixo, Eduardo Exatamente, Fabio As condições são só aqui Então você que quer comprar sua moto e não tem entrada Nós fizemos o inferencial, parcelamos na promissória pra você Então não perca a oportunidade Venha pra cá fazer o melhor negócio que é aqui na Adair Motos, Fabio Quero vender a minha moto Vocês compram também Compramos também, pagamento à vista, na hora, no ato Então venha fazer o melhor negócio que é aqui, Fabio Muito bem Quer comprar? Quer vender a sua motocicleta? Então, vem pra cá! Tchau!